A informação, dia-a-dia, aqui no Breves TV. 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 A informação, dia-a-dia e aqui no Breves TV. e o dinheiro foi a reverter para o tal lar especializado de São José. Oh não que levas na mão, oh não que levas na mão, pelo pequeno descuido se perde uma embarcação, pelo pequeno descuido se perde uma embarcação. Paula, aqui o Festival de Júnior, por trás dessa menta, vamos chamar assim, antiga, não é? O que é que tem aqui de mais, esse dia a dia, as comidas, o que é que foi servido, as pessoas que trabalharem aqui, fala-me um pouco sobre isso e quem que queres sacar, não é? Falando especificamente desta zona do restaurante, que nós intutulamos de restaurante, que acaba por ser mais uma cantina e um refeitório para as pessoas que nos visitam, gera-se aqui um espírito de equipa muito interessante que a gente já vem vivendo há alguns anos dentro desta casa. Os trabalhadores ficamos todos unidos na causa que é o Festival de Julho. O Festival de Julho é uma grande opção do plano para 2016, como vem sendo nos outros anos todos, e portanto há uma congregação de vontades, não só da Câmara, mas como também dos funcionários todos que aqui estão, no sentido de fazer sempre o melhor. Relativamente à cozinha, que a gente chama à cozinha, porque isto é uma cozinha, ao fim e ao cabo, que nós chamamos à cozinha, nós primámos este ano por entrar num segmento diferente, que era fazer uma mostra daquilo que é a nossa gastronomia. Fizemos pratos diversos, mostrámos as nossas ameijos, mostrámos o coelho, fizemos, ainda hoje fizemos uma coisa que já não se faz há muito tempo, que é o chamado arroz de miúdos, e primámos por isso. As pessoas estão todas envolvidas connosco, ajudam-nos de todas as maneiras, temos operacionais, mostrados com técnicos superiores, e acho que isso vale pelo espírito de equipa, é isso que mantém o espírito de equipa, e acho que é isso que também sustenta muito o que é o Festival de Julho atualmente. Daquilo que viu o Festival de Julho de 2016, para si, o que mais destacava a vida? Do Festival de Julho de 2016, eu vou destacar sempre aquilo que a mim me entusiasma sempre, que é o entusiasmo com o que os funcionários da Câmara da Calheta fazem sempre, por ser a festa maior da Calheta e, se calhar, o seu grande orgulho de participarem. Eu destaco o empenho dos funcionários da Câmara da Calheta, sem dúvida que estão muito orientados para ajudar também o nosso Presidente e a sua equipa, e acho que para a frente é que é. Ana Espinel, deputada e residente de Câmara da Calheta, o que é que achou desse Festival de Julho de 2016? Foi um bom Festival de Julho, é uma forma de dinamizar o Conselho, trazer movimento, pessoas à terra, é sempre uma boa forma de dinamizar o Conselho. Essa aposta desse Presidente da Imagem Calheta, de trazer produtos locais e vários eventos que têm a ver com os nossos avós, com os nossos pais, acha positivo? Acho muito positivo, primeiro temos que dar valor ao que é nosso, começar com o que temos na ilha, que é uma oferta diversificada com produtos de elevada qualidade que toda a gente reconhece. E depois mostrar também um pouco daquilo que são as nossas traduções, que temos pessoas que sabem fazer e que sabem apresentar e que têm muito valor e acho que vale apostar naquilo que é nosso. E depois, claro, terá uma cabeça de cartaz que chamo também algumas pessoas, outras faixas etárias que também fazem parte e que dão cor e dão vida à festa. Dona Aguiá, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Calheta, o que é que destaca aqui nesse Festival de Julho de 2016? Bem, eu destacava, em primeiro lugar, o tema. Eu acho que fomos bastante felizes com o tema escolhido. É verdade que nós não temos muita sorte com o tempo, mas tivemos uma quinta-feira bastante agradável e um sábado em que o conselho enchesse. E, portanto, foi um ponto muito alto. Acho que foi as marchas que também teve o mesmo tema, que eram as faixas de São Jorge, em que as pessoas aderiram e que gostaram muito, penso eu. Para 2017, o que é que se pode esperar mais? Muito idêntico ao que nós estamos vindo a fazer nos últimos anos. Queremos todos os anos superar, sei que é difícil, mas é essa a nossa tentativa, a ser a nossa tentativa, e esperamos conseguir, ano após o ano, ultrapassar essa situação. Para quem esteve nesse Festival de Julho de 2016, quem trabalhou, o que é que pode deixar aqui uma palavra para eles? Não, nós já temos a oportunidade, mas aproveito mais uma vez, realmente, este Festival de Julho, se não fossem os nossos funcionários da Câmara Municipal, que têm sido incansáveis. E não só, muitas pessoas também que nos rodearam à nossa volta, também têm participado e a eles um grande agradecimento. Sr. Presidente, Festival de Julho de 2016. Bem, a primeira coisa que destaco é, sem dúvida, o envolvimento das pessoas e toda a ajuda que o município tem tido na concretização das festas. Ou seja, é sabido e público desde há alguns anos que nós vivemos uma situação financeira com muita dificuldade, que há obstáculos que têm de ser ultrapassados, e naturalmente que a projeção das nossas festas ainda não é aquilo que pode ser. No entanto, temos insistido, e vai continuar a ser a aposta da Câmara Municipal, na minha presidência, em promover aquilo que é nosso, sobretudo os nossos produtos, e as bandas locais e tudo aquilo que se faz na ilha. Quanto aqui às pessoas envolvidas, o que é que pode transmitir aqui a eles para este 2016? Posso transmitir que, e antes de transmitir, tenho que fazer um agradecimento muito grande àqueles que diretamente ou indiretamente potenciaram essa festa, mas um agradecimento de peito aos funcionários da Câmara, que realmente são um grupo extraordinário, e sem eles não era de todo possível. O próximo Festival de Julho vai continuar nesta linha da promoção do que é local. O assunto já está decidido, mas eu penso que não é o momento oportuno para falarmos nele. Há aqui uma coisa que eu digo a título de brincadeira, em não conseguimos estabelecer uma relação de amizade com o São Pedro, que infelizmente, desde que eu sou Presidente de Câmara, todos os anos nos traz aqui dias menos aguardáveis, como aconteceu ontem à noite, em que de facto esperávamos aqui uma alta presença massiva de pessoas, e que estava preparado para isso, mas não foi possível. E portanto é um aspecto a melhorar, mas só mesmo com essa relação simpática que temos que manter com o São Pedro. Quanto a 2017 Festival de Julho, o que é que nos pode deixar aqui? Há uma coisa que posso revelar. Ele vai assentar sempre na promoção da nossa marca que lançámos há pouco tempo, que é o município da Careta, o município capital das Feijões. Que é o futuro de toda a ilha. É o futuro de toda a ilha, aliás é um assunto que eu próprio falo há mais de uma década, penso que tem que ser tratado com carinho, e penso que tem que haver um entendimento entre autorquias locais, duas câmaras municipais juntas de freguesia, e as diferentes entidades também têm tutela nesses espaços, porque só assim é que a gente vai conseguir tornar um recurso num produto de excelência. Para terminarmos aqui, Sr. Presidente, nesses dias que esteve envolvido, um pouco daquilo que esteve, foi cozinheiro, foi chefe também, um chefe de cozinha, trouxe aqui vários pontos desse dia a dia. O que ouvisse, assim, do povo, de quem desenvolveu aqui, uma palavra que ouvisse, que leçoasse, que lecaísse em si. Qualidade e organização. A informação, dia a dia, aqui no Breves TV.